Todas as quintas-feiras é a emissão Raíssas na RKS. L'emissão 100% Portugal sur RKS. Salve a todos. Salve, salve Soraya. Salve, salve todo mundo. Como está? Espero que vocês irem bem. Nós, me vejam bem. E fala francês. Super, é magnífico. A plus, você fala francês, vamos fazer uma pequena pergunta francês ou vamos fazer uma pergunta portuguesa? Vamos lá. Eu sei que há muitas pessoas à espera para ouvir a entrevista em português, mas eu queria só lembrar uma coisa e por isso vou falar em francês, é que os Kalémas, eles fizeram The Voice em Portugal. Soraya... Em França. Em França. Por que eu digo? Eles fizeram The Voice em França. E Soraya, um pequena frere que ganhou The Voice em França. Exatamente. Ela também ganhou um concorrho de chants. Parei. Então, não tem que ganhar de concorrho. É uma família, não são frères e sãs, mas são famíes de chanteiros, das famíes que remportem de concorrho. Então, nós estamos muito contentos. E só para os que nos escutem em França, eu sei que, se você não conhece a Soraya, que você conhece o frere Lissandro, que ganhou The Voice em 2017, eu acho. Uma boa chanson francesa. E desde a grande sœur, ela também éclatou ao nível da chanson. Ela também lançou um single no mês de jantar, que ela também repreveu com seu frere que se chama Baí. Baí? Eu acho que se dizia? Baí. Baí. Uma chanson que a ouvido justamente antes. E então, os Kalémas e Soraya se são rejuíts para fazer uma chanson que se chama Nos sonores. Então, agora, vamos falar do último trabalho então dos Kalémas e da Soraya Ramos que se chama Nosso Amor. Há muito para dizer, não é, Roque, nesse trabalho? Uau, uau. Vamos dizer-nos deixar começar pelas perguntas porque a gente tem um tempo reduzido para muito trabalho. Em primeiro lugar, Soraya, Fadik, bom, o António também deve estar por aí a chegar. Desde já, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Por nós, é um privilégio, é um grande prazer. E nós, nós e os Kalémas estivemos juntos há uns tempos atrás, mas foi na emissão online Raízes e agora estamos na emissão RFM, RKS 97FM. Muito bem. Aquilo que eu tenho para vos felicitar é pelo excelente trabalho que vocês fizeram e pelo vídeo que vocês fizeram que é top. eu ainda agora estou a falar sobre ele e estou todo arrepiadinho. Muito obrigado. Obrigada. Espetacular. E então, o nosso amor, vamos começar por aqui. Como é que houve este contacto, esta ligação, Kalema, Soraya Ramos. Olha, temos o António. Vamos, temos o António. Chegou-me em uma tempra. Mas eu bem estou deitado, porquê? António, vê se tu levantas. Espera aí, ele tem que ligar o micro. Estou. Teste de bloquear a câmera. Estás, mas estás deitado. Vira a câmera. Ah, ok. Ah, bem assim. Quando a gente tenta entrevistar os Kalema, há sempre um dos dois que chega atrasado. Eu não sei. O que sabe? Olha, António. Um segura as pontas, está bem? Isto é que é equipa. Eu vi as chamadas não atendidas, porque ele estava na cozinha, entretanto. E de repente, eu disse, bom, se calhar, depois eu vi a mensagem do Fradi com o link do Zoom. Eu disse, a entrevista. Corrida. Corrida. Deixe-me pôr a tua câmera direita, António. Ah, ok. Espera. Eu bloqueei o... António. Ah. Olá. Agora sim. Agora sim. Bem-vindo, António. Muito obrigado. Obrigado por este pequeno. Olha, eu vou pegar na parte que comecei, que é na parte do muito obrigado pelo vosso, por terem aceito este convite. Mais uma vez, porque é a segunda vez que a gente está juntos a começar. Mas desta vez, não só falar sobre o Escalema, mas também sobre o Escalema e Soraya Ramos. É isso mesmo. E então, a minha pergunta foi, que era aquela pergunta que eu estava a terminar com desgastes, como é que surgiu esta possibilidade de que a Lema e Soraya, ainda por cima, vocês vêm todos da mesma terra. Vamos dizer assim, olha que riqueza linda. Olha que gira. Um intruso. Um intruso. É uma pessoa de gaste. Diz olá. 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 Bom, quem é que vai responder? Eu vou fazer a pergunta, vou deixar que seja a Soraya a começar, porque é a senhora do grupo. E depois, depois vocês, fazem o que vocês quiserem, está bom? Claro. Então, o nosso amor surgiu assim, bem de repente, mas super natural. Estávamos em estúdio, a fazer música, a criar coisas boas. No entanto, o nosso produtor, o Classique, ele pôs-nos um instrumental, começámos a fazer melodias e tudo mais. Começámos a viajar na música e acabámos por ver que, epá, saiu bem essa conexão de nós os três juntos e ficou bonito. Então, daí surgiu o nosso amor. Foi mesmo natural. Não chegámos ao estúdio e dissemos, hoje, Soraya, Rando e Kalevam vão fazer uma música. Não, foi mesmo natural. Não surgiu assim, tão rapidamente, tão natural. É isso. e ficou lindo. E o meu amor, a escolha do tema, a escolha do tema, depois, o tema, onde é que surgiu o tema da canção? Bem, nós queríamos transmitir aquela mensagem que nós todos vivemos, mas todos nós já vivemos em casal ou estamos numa relação e sabemos que, por vezes, a chave de uma relação é a comunicação. Uns não falam, uns gritam, uns, epá, cada relação é como é, não é? E eu acho que essa música, quisemos falar de algo que acontece mesmo muitas vezes, exatamente. e vimos que era um tema super importante e poderia mudar a maneira de pensar das pessoas e a de nós. o tema da comunicação funciona com 15, 25, 35, 50, 80 anos, funciona sempre. É universal. É verdade. É a base. E a nível do trabalho, quer dizer, o trabalho de atores, como é que vocês, surgiu primeiro a ideia do videoclipe ou da curta-metragem? Como é que isto foi? Tom, se quiseres falar. A ideia, por acaso, a música, a música era tão, a história era tão envolvente que nós vimos que e realizamos que uma música não seria a suficiente. Ou seja, depois surgiu a ideia lá na Clássica, o Nelson Clássica, o nosso produtor, mais a equipa, depois surgiu a ideia de fazermos uma curta na qual contasse mais detalhadamente a história do Isaac e da Júlia. Depois, e foi um desafio novo para nós, foi um desafio porque nós nunca tínhamos entrado nesse tipo de cenas de acting na qual envolvia atores, porque nunca fizemos algo do gênero, em decorar texto, isso tudo. Foi um desafio para nós e correu muito bem e ficámos contentes com o resultado e as pessoas ficaram tocadas com o resultado e sentiram aquilo que nós queríamos comunicar. António, António, deixa-me fazer-te uma pergunta a ti porque estou aqui entre trás como o Heitor e o Heitor teve a sorte de não ter que decorar muito porque o Heitor foi mais para ler. Se repararmos, neste caso, o Fradi e a Soraya fizeram um papelão, são um casal e a minha pergunta vem daí. Vocês sentiram que esta mensagem que vocês passaram é realmente aquilo que hoje se vê nos casais de hoje em dia? 100%. Sem dúvida. Fradi, pode falar, fala, fala. Hã? Pode falar, pode falar. Eu gosto de ouvir a sua voz, está bem? Mas nós gostamos de ouvir a tua voz também. Não, mas é... Desculpa, Fradi, vai, 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 vai. Não, mas faz parte, estás a ver, faz parte desse... É como aquilo que está a acontecer neste momento agora, essa comunicação, esse respeito um pelo outro, respeitar o tempo do outro e tudo mais, é fundamental numa relação, em qualquer tipo de relação. E nós, na música, acreditamos que a mensagem, ela, ela, como o Felipe tinha dito, ela já existe, essa mensagem já funciona há séculos. E nós demos uma nova roupagem, demos um novo, sonoridades assim, mais deste momento e criamos esta música com o objetivo, sem dúvidas, fundamental, de passar a mensagem que a relação, a base de qualquer relação é a comunicação, é o respeito, é essa sinceridade, sem dúvidas, que tem que haver. E nós conseguimos, através dela, passar a mensagem, mesmo através da curta-metragem, e nós, como atores, e tu, Faradí, passaste há pouco tempo, numa entrevista na RTP, uma frase que também rime muito, que era encontrar o ponto de equilíbrio da relação. Lembras-te disso? Olha! Eu acho que é isso, é isso que falta. Eu queria saber, nos papéis que vocês fizeram, o Héctor, o Isaac, a Júlia, qual era a parte mesmo que me via de vocês? Ao princípio da curta-metragem, vê-se a Soraya e o Faradí que ali a brigar um com o outro, e é engraçado porque ao olhar a Soraya, parecia natural, parecia mesmo natural estar a ralhar com o Faradí. A experiência da vida? Eu já gosto, eu já gosto de confusão, não é? Então, eu tenho que ter tudo isso em prática. Não, mas por acaso, tinha que ser dessa forma, senão as pessoas não... É verdade. Nós tínhamos que ficar chateados um com o outro, assim, de uma hora para a outra. Vocês lembram-se que na entrevista que nós fizemos em maio, vocês falaram-nos que tinham projetos, tinham coisas em cena e que tinham qualquer coisa para lançar. Por acaso, a Soraya já estava em maio nesses projetos? Já, já. É verdade. Já estávamos a cozinhar. Estávamos a cozinhar, é verdade. Porque este trabalho saiu em setembro, se eu não me engano. Sim. No dia... Dia 12, se não me engano. 12, não é? 11. 11 de setembro. E vocês têm... Como é que vocês conseguem em dois meses oito milhões de visitas? Como é que é isto? Nós mesmos ficámos surpreendidos. Nem estávamos à espera deste feedback todo e destas visitas. Aliás, temos oito no vídeo oficial e cinco milhões no áudio. Ou seja, três ao todo. Em apenas menos de dois meses. Então, para nós foi boa. Acho que foi a mensagem que vocês passaram nesse vídeo clip. A mensagem que isso... Nos dias de hoje, eu sei que muitos casais estão em rotura total. Eu sei que não é fácil. Nós estamos a viver um tempo muito difícil. E ao fim de um certo tempo, os casais já não conseguem conversar, já chocam um com o outro, já não têm a paciência. E isso trouxe uma mensagem para todas essas pessoas que estão a viver esses momentos. António, eu gostava que fosses tu a responder agora a esta. É verdade, é verdade. Porque tu fostes o anjo, o conselheiro, tu fostes o amigo, o vizinho. Entendes? Aquela... Diz... É quando digo que eu queria que fosses tu a dizer realmente isto. Porquê? É que realmente o Heiter foi que ajudou esta relação e todos nós fazemos um bocadinho isso. Por isso, como é que tu te sentiste nesta situação? Empá, eu senti-me que primeiramente queríamos que a história chegasse a mais pessoas e que fosse a mais sincera possível a história. E nós, por acaso, depois de termos lançado a música e a curta, nós vimos várias mensagens de casais que estavam a passar por isso. Estavam a... Havia conflito e não estavam a ver que... Não havia comunicação, só havia disputa. E a curta-metragem veio chamar a razão. A curta-metragem foi como se fosse um Heitor, um conselheiro para esses mesmos casais. e é verdade que nesta fase principalmente da quarentena, da pandemia, isso veio desafiar muitos casais o quão gostam um do outro e viver junto e estar, por exemplo, confinados em casa durante muito tempo. As pessoas têm que ter muita calma, muita paciência para conversarem e para superarem isso tudo, quando isso acabar. e às vezes é isso, uma simples conversa, um simples... Vai lá, uma simples conversa. Chamar-te a diálogo. Exatamente. Bom, então, a mensagem que vocês falaram, passaram, para mim, foi muito bem recebida, porque eu tenho a certeza absoluta, quando vocês veem, como disse a Soraya, 13 milhões que vieram, são os 13 milhões, não são 13 milhões, são muitos mais que vocês ajudaram. porque estes 13 milhões passam a ser 26 milhões e estes 26 milhões ajudaram 52 milhões. Porquê? Porque isto tudo vai ajudar famílias, vai ajudar famílias completas. E a minha palavra neste momento é muito obrigado por fazerem passar esta mensagem, porque este mundo precisa de gente como vocês. Vocês já tinham passado a mensagem do abraço, em pleno confinamento, agora passam a mensagem da união e do afeto e da palavra ou saberem conversar, as famílias saberem conversar e eu mais uma vez venho a dizer-vos muito obrigado pela mensagem que vocês façam. e a música é isso. A música ajuda a passar a passagem ou a acusar. A nível da curtinha metragem, uma coisa que eu achei muito engraçada foi o trabalho da imagem e das roupas. Milhares de roupas ali, roupas de corda, de corda, e foi um trabalho imenso. Ah, esquece, aquilo foi um trabalho de... estar aqui atrás de mim e se uma pessoa for a ver, vocês estão a mudar de roupa todos os 10 segundos. É sempre a mudar. É verdade. A equipa, nós procuramos através, através da nossa equipa, procurar vários cenários que pudessem... cenários de roupa, vários looks que pudessem pelo menos mostrar tudo aquilo que tínhamos em mente para fazer e tivemos bons parceiros nesse processo. E eu queria aqui salientar quando estava a ouvir o nosso Roque aí a falar e a Cris, não só nós somos importantes para a sociedade, como vocês também com o papel que vocês têm na rádio, é fundamental de poderem passar através da rádio. Tem muitas pessoas que estão distantes de casa e que vêm ouvem os vossos programas, assistem. E é importante manter a comunicação em si que é passada para as pessoas ser uma comunicação verdadeira. Nesse mundo, hoje em dia, com a internet, a gente perdeu... Há muitas coisas que perderam credibilidade. E é importante passar a mensagem de coisas que realmente importam, coisas que nos fazem bem, que hoje em dia temos orgulho de passar para os nossos filhos. E a verdade é a base disso. E acho que nós todos estamos a desempenhar um papel muito importante. E nessa quarentena, tivemos a prova de que, pá, é necessário ter muita paciência, é necessário haver muito diálogo, porque nós fomos colocados todos a prova e estar fechados num sítio ser humano. Nós fomos feitos para dançar, para pular, para andar por aí. Exatamente. Saudades. É verdade, ficamos fechados e agora temos que tirar o maior partido, o maior lição de tudo isso, porque acreditamos que 2021 vai ser um ano cheio de luz e mais músicas boas, mas estamos aqui para o balde. É verdade. A próxima música para os seus trabalhos. Soraya, tu ias sair o teu álbum Cocktail ao princípio do ano, mas ficou para o ano. Esperamos bem que sim. Pois. Que possas fazer. Fizemos bem que para o próximo ano o Covid deixe-me o álbum sair. Vai deixar, vamos acreditar que sim. Já estava a falar de uma vacina, por isso estamos a ver. já estamos a meio caminho. Soraya, depois não esqueças que nós estamos cá para lançar o teu novo álbum. Ah, sem problema. Será um gosto, será um gosto. Muito obrigada, será com todo o prazer. Cocktail. E o escadema? E o escadema? E o escadema? Vai ser um trabalho só a sós, só os irmãos, ou o próximo trabalho vai ser a parte 2 desse trabalho? Qual vai ser o fim? Nós, por acaso, estamos a... O projeto Yellow é um projeto mesmo enorme, no qual iniciou com este primeiro álbum, não é? E nós tensionamos abrangi-lo mais, com mais participações cá em Portugal, na lusofonia, ou seja, o nosso objetivo agora é expandir mais essa energia Yellow para outros cantos do mundo, para os quatro cantos do mundo. E... ir ao palco com o Yerou, ir à cena? Exatamente. Irmos, fazermos, levarmos, fazermos a tour cá, porque este ano, infelizmente, devido à pandemia, não adiamos tudo para o próximo ano. Entretanto, temos a tour Europa, que ia passar na Suíça, França, Luxemburgo, Inglaterra, Portugal, depois a tour África, que ia passar em Cabo Verde, Moçambique, Angola, São Quimé, Guiné. É uma coisa pequena. E depois, e depois, e passar, e temos alguns shows também, temos para os Estados Unidos, e para o Canadá também. O objetivo é nós fazermos qualquer língua portuguesa, com que a lusofonia seja ainda mais vista lá fora, e enviar essa mensagem também para os artistas que estão a começar, que estão já também, que têm carreira. O nosso objetivo é isso, fazer com que a nossa cultura, a cultura lusófona chegue ainda mais longe, mais para fora, e todos nós saímos benéficos, não é? E esse é um dos nossos objetivos. Bom, vamos pegar nessa vossa mensagem, desculpa, Filipe, vamos pegar nessa vossa mensagem, não sei como é que nós estamos de tempo, porque realmente, agora como é emissão em FM, a gente tem tempos limitados, nós queremos... Pode ser, depois eu faço um arranjo, a gente corta, não é? Sim, sim, sim. O importante é que esta vossa mensagem vai passar nas nossas páginas do RKS e na página da Raízes, e o importante é que chegue mesmo nós... Ao coração de muita gente. É, o importante é chegar mesmo ao coração das pessoas, porque nós trabalhamos muito também para a lusofonia. eu gostei das tuas palavras, António, como o Fradi, que há um bocado estava a falar e tocou nas mesmas palavras, Soraya, vocês têm o dom de transmitir esse amor, essa paz, e nós tentamos, somos pequeninos, mas tentamos, e o nosso trabalho é esse, nós estamos no estrangeiro, não estamos no nosso país, e estamos a fazer divulgação da lusofonia. e aquilo que nós mais precisamos é de pessoas como vocês para que nós possamos mostrar que nós não estamos sozinhos. E aquilo que eu vos queria pedir, porque, apá, tinha aqui tantas perguntas para vos fazer, mas aquilo que eu vos queria pedir, se nós tivermos um dia uma próxima oportunidade de podermos falar um pouco mais, eu agradecia que tivéssemos essa oportunidade, se calhar 2021, que 2020 estamos mesmo lutados, e vocês também devem estar igual, mas 2021 seria muito bom e que nós pudéssemos realmente trabalhar por aí fora, mostrar o que de melhor sabemos fazer, e queria-vos pedir para vocês deixarem uma palavra a todos os vossos fãs, seguidores, aos nossos seguidores, que também já temos muitos, graças a Deus, e uma mensagem, esta mensagem que vocês deixaram, mas a vossa mensagem, por favor. Quem quer começar? Soraya, pode ser mesmo tu, Soraya, porque és a mulher do grupo. Então, antes de mais, queria agradecer a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, também de certa forma representar-vos, e um grande obrigado a todos os nossos fãs que nos seguem, gostam do nosso trabalho, nós sempre que estamos em estúdio, tentamos fazer o melhor para agradar o nosso público, e é isso, continuem desse lado a dar aquela força boa, que nós só precisamos de vocês. E nós de vocês, não se esqueçam. Eu queria, eu queria deixar um agradecimento, sem dúvida, à rádio, RKS, Raízes, 97 FM, pelo convite, pelo convite, para nós é muito, é um gosto enorme podermos, através de vocês, chegar às pessoas, e que as pessoas lá em casa também estejam bem, esperamos que estejam bem, que tenham fé, que nós já passamos o pior, podemos dizer, o mais difícil, já passou, nós ainda temos muita coisa ainda a fazer, mas temos que nos manter firmes, e que 2021 venha com coisas boas para a gente voltar a se abraçar. Mesmo. Faz falta o abraço, neste momento faz falta o abraço. É isso, passo das palavras da Soraya e do Fradique, as minhas, e um obrigado a vocês, e a todos lá em casa, bom, esperamos quando isso tudo passar, para a gente estar todos juntos, e convivermos, e acima de tudo, partilharmos, partilharmos o amor, boa vibe, boas coisas, e um abraço a vocês. Nós é que agradecemos. Vai haver uma, vai haver uma sequela, vai haver uma parte 2, a esse trabalho. Vamos ver. Quem está? Quem está? Suspense. Fica aqui o suspense no ar. Fica aqui o suspense no ar. Exatamente. Olha. Uma vez, muito obrigado, Soraya. Beijinhos para todos, obrigada. Agradecemos de coração, obrigado por esse momento. E agora vamos ouvir, então, o nosso amor, o muito bom trabalho. Obrigado, Malta. Um abraço enorme. Até já. Obrigada a nós, até já. Muito obrigado. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.